Na boca da sua mãe cai Os gelada é melhor dizer Os matanga Os mano mais velho E o cimpro E o puro panda E o porqueira Somos da faia E de fato pabra vai sul Eu tenho medo Botando o rasco Pabanda pabua e pindão Terra Castiano Terra Talentão Terra Pesatelo guerra, o velho no chão guerra Onde existe na guerra, aunque pague guerra O chale é guerra, mas me lato na guerra Onde existe na guerra, o pai negra guerra Te lo me quedo E não mudasse para pute, raspute E a... E a... Repande para pute, la música Chup, 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 chup Lá tem ovo que me caioce, mas de fama no que não fosse O pute jangate campou no gozar, tuza mudasse de clamor Que a poupa é rapande de as tuplos Quando o galope es cantou-se, punja o si fraco da mozou Eu se falo a boca para todos, e tu me quedo descaço Depois eu não chego e caronto, mas tudo é espérito Por Rabonte, Rabonte, Rabonte Tem os atos de Manongue, cator e chacalote E torno em monte, eu pego o pão E me coce de vida da soma, eu le dou mãe E a caça que eu tome, eu morro em escudo E vai me doce, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue E moto, eu te tomo, o tabagudo, e a me secou Porque a me capola do Nungo, eu comprei o faribu E na sonte, mas de lá fora do teu caixudo Na sussurro, mante da bolo, bate baixo, suma e me de papo Fafo e arrezura, culo, o cara e tapota Me viu com o fulho, e depois de muneço Eu me pego, por cuidando da mante, nos pico só Pula com os torres, tem veneço, o cara Só batendo no debate, a mão de choro Raiponde Guerra Hoje eu me acabo a guerra Mas cura, guerra Carepa, guerra O rei que eu sou, guerra Mão Mão João, guerra Eu falo, priva, guerra Quem me neve, guerra Tudo é que me, guerra Propida, mãe, guerra E da rosa, guerra Eu com muita dor e profundo, dentro do mundo Tô bem seguro, mas o futuro é sempre mais puro Matanga, se pode estar no duro Nossa presença, chato, assusto Mas quem confunde, vai ganhar luto Nós somos imagens que petróleo bruto Antes de cantar, pensa primeiro A frustração me leva num erro Nunca aconselha, putos com berro Somos tropa, chato e bravura Papo e tis com o homem na cintura De manhã só fazem captura Mostramos que dura e que é maduro Se você levanta a nossa pula Porque não é capaz da manhã azul Que revetida, rosa, te empurra Mas se tem um pata, tira Itambul Chefe de luta, só manipula Nós somos defesos da banduna Com ilusa, ninguém se afunda Pode ser rodo e vou cuidar bunga Tô-lhe só uma tanga na terra Policentos querem ver guerra Com Fábio Friba, vocês que ferram Promessa de guerra, talo chamo Empurramos, não vaciamos O que é o pai, se eu toco nos tem De uma tanga, tem um entrecredo Podem ver, menino, ninguém confesse De graça, junho, vazador E tanto sogra Na casa da tia, não na sogra Não na sogra Não vou ver, diz, não vai na limba Guerra Anos que sou Guerra Sante carga Guerra Evolui Guerra Cabez King Guerra Meloteus Guerra Funeral Guerra Com milupi Guerra Estrofoada Guerra Calilera Guerra Cé Maria Guerra Amor Você que era boluja ralando Você que era você está no paro E você faz no огрkonuno E se lembra pra pou houses Meu nome não tem sogra Meu nome não é mais Eu não sei se gueça Amor Você não é especial Você morreu am Você não é mais A gente não pode Agora o adulto A daquilo Você não pode Jesus falando É a história Guerra, o irmão, guerra, o daimox é guerra, este fodido, guerra, garotinho, guerra, mafiada, guerra, DJ Buxinho, guerra, DJ Jalupada, guerra, DJ Romeu, guerra, DJ Michota, guerra, DJ Faisou, guerra Penetrou, pesadelo na Shakira, matam a espada, empurra a vaquira, tem no céu, matam a na terra, uns centros querem que é guerra, promessa esta guerra, até nos chamo, recordamos, não fascinamos, estamos na lista de mais crackos, pesadelo dando-se um crack, constrói a tudo, já também bate, mas matam a guerra nos resta, pelo luxo cumpre a promessa, e o homem não me importa a cabeça, já não é muito o que me resta, eu já leio a linha na testa, sem esquecer o humor ilustre, morrer de inocente e não custa, prefiro morrer por causa justa, A cidade é chuta, antilambu, pago em tanta manha, xerbu, já fez que não tem militando, é um lobo e virou ambulante, não tem carga, é mutante, já curtiram os um estresse, em Matanga são os um estresse, dia 11 de novembro, matam a espada, na portaria do Atlântico, você vai ver a cidade em pânico, Cristiano, figura de capa, DJ Faisou, é o nosso mapa, futuro em nossa igreja, eu sou o papa, Guerra, se deixe anexo, guerra, dona preta, guerra, o pai lala, guerra, o cubaneta, guerra, o ducata, guerra, a poloa, guerra, o pimenta, guerra, o a xerbu, guerra, os bonitos, guerra, os farais, guerra, Grazie. Depois não te tem rapar todo, e a mona efei lhe atrapas todo Barcarolio, Cristiano Luka, Tivando Dizem que proveste teu louco, os botão go Taítoço, já me feste, né? Ah, DJ Vaz, DJ Vaz, sou esse sangrava-te por sem problema Ah, de você, mas tem que ele vai patata ouviu, né? Guerra! 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 Muito nervoso!